Bora 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 bora, foca no bagulinho Puxa o desert 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 Mano morri Puxa o **** É o Luca pô Puxa o cara? Tem um acho Subiu um agora, subiu um agora Ta ep não em mim aqui Deu bem Deu bem um marcado Ca ep de baixo Ca ep de baixo Vt tem 3x Golei, golei Vt tem um marcado Vai jogar direito, eu acho que sai. Ai, salvou nem aqui. Acho que os dois tá de 1, mano. Entendi tudo, socorro. Tá de 1, cuidado, saiu. Boa, boa, boa. Que pena de ****, gente. Que maluco, que geral tá ligado. Jopado das mulheres, só tem mulher que safado. Tá morrendo? Não saiu. Não saiu. Não saiu. Direita, direita, 3 direita, 3 direita, 3 direita. Deu bem, deu bem o do meio. Passou um, casa de madeira. Tem um ainda. Porque sem capa, jogou 2, vai jogar 2 aí. Tem capinho. Tem um mais recuado ainda. Jogando, o recuado tá jogando. Marque outro. É esse daí mesmo, marca outro. Não, não, não. Tô ali. Flex, bater de frente. Tô sem gelo pra infartar. 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 É isso, tira. Ah, bate triplo! Não, não é, não é, não é, não é. Que fantasma. Qualquer, qualquer canto. Tem um ali, tem um ali, velho. Joga direito. Aqui, 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 Luca. Dois capa, dá um tiro. Ruja. Pode puxar. Pega, pega, pega. Agila, agila. Vem. Com pena. Matei, matei, matei. Ajuda o Nex já, matou. Vem no Nex. Vai com o botão pro outro aí. Obrigado. Vai com o Nex. Masa direita, masa direita, masa direita. Masa direita, Luca. Comigo. Pnei. Pnei. Comigo, comigo. Golei, golei, golei. Golei esse 2v1. Tira, 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 tira. Pnei, velho. Salvei o Nex ainda. Eu caio de novo. Comigo, comigo. Ah, um tiro. Boa. Tem que ver o correio. Tem que ver o correio dos caras de hoje. Tem pau, segura aí. Rapaziada, rapaziada. A mira tá passando, rapaziada. Por causa que eu tô em live, mano. Quando eu tô em live, tipo, a C se muda, tá ligado? Porque o FPS cai. Tipo, ó, fica caindo FPS. Fica dropando FPS 80, tá ligado? Então, quando o FPS dropa, a mira passa da cabeça. Pegou a visão? Na esquerda, o na caixa não vem aí, mano. Não tem muito. É luca, luca, luca. Não tem o que fazer, não. Na esquerda aqui dá um tiro. Não, dá pra dar um tiro. Tem que ter um caí. Deve ter uma arcada aqui. Mantenha esses Jannis. Levanta... Abate duplo. É... Não, não. Já vim pegando, já vim pegando. Ninguém mandou cair. Trolei, trolei. Grudou e o outro avançou em mim. Faz gel em mim, faz gel em mim aqui. Primeiro abate. É um chapa. Vira a rádio em ele, vir a rádio. Tem dois, tem dois, tem dois. Vamos achar dois. Mandei o B e o outro avançou. Aja, aja, aja. Aja, aja, aja. Boa, p***. Igual a Lua, igual a Lua. Tem um Kutu. Vai, vai, vai. Tem capa, next. Tu vai ajudar, não vai dar uma merda dele a puro. Não. Falei, hein. Tem outra. Olha... Morre, ruim. Quem é que essa mulherzinha é ruim? Minha piranha tá muito boa, mano. Quem que é? Deu que são danças, né? O Guizinho sempre manda bandeirão, né? Um na caixa principal e um esquerdo aqui. Isso aí não. Ih. O cara meteu estratégia, tá? Vai vir. Tomei de hoje. Tomei de hoje. Ah, o cara fez um giro. Da esquerda aqui, p***. Tomei de hoje. Tomei de hoje. Tomei de coxa. Sabia que ia tomar coxa. Ah, mano, mas é meu. Primeiro, o cara fez um giro com o Dionys. O cara me abriu em mim. Um esquerdo fez gelo. O cara tem até o dedo marcado. O cara avança, p***. Vem aí, Nect. Tem uma miadinha? Vamo lá. Vila nele pela direita. Tô muito miado, Nect. Tô muito miado. Tô muito miado. Tem capa do dança lá embaixo? Tem até outro. Vambora, filha da... Vamos jogar, p***. Vem embaixo da garajou. Eu tenho na garajou. Fui com o Luca. Fui com o Luca. Fui com o Luca. Calma, maluca. Primeiro abate... Mazm... Crê ... Cadê no corona, cadê no verão? Cápi nogar nele. Cabo no pucket, né? абate duudo. Achei... Car***oативão esta aqui muldigt, agora! Vai salvar, vai salvar, vai salvar e esq ... Não não tem o que fazer não. Não salva em baixo... Não salvou, não salvou. Tem um em cima ainda. Aí, ganhou. Puxa nele. Faltou os dois? Não, um só. Um só. P***. A barra! Eu não sei se que eu fiz... Cara, entregamos muito agora. O cara de baixo fez a boa, moleque. Meu bolador bugou na frente dele. Porra, fiz eu, porra. Vocês fizeram a ruim. O direito, a direita. O direito fez chilo pra mim. Pode jogar a costa, né? Tem um. Dentro da casa, tá aí. Tem que ter um abate. Aquele tá de doze ou não? Não, não. Não tô. Decapa no outro, né? Esquipe a costa, né? Que vai querer te matar. Vai querer te matar. Não tô, não tô, não tô. Dione vai fazer a boa. Que c***. Não consigo jogar. Quem caiu, vou... Vou salvar mais ninguém. Decapiu um, decapiu um tiro. Um tiro na santa, Dione. Avança. Pega o que tá solo fora. P***. Mais um. Não, tu não vai... Boa. Fiz um. Rila, só rila. Puxou, puxou. Foda. É isso. Não precisa salvar mais ninguém, não, velho. Cai perto de mim, vou deixar no chão. Fiz quatro reis já, que eu vou salvar alguém e morro. Mano, a espécie tá caindo, velho. Aí, tipo, eu vou morrendo igual uma batata, mano. Tô jogando. Ó o capa só lá aberto, cara. Dois cabelos. Então, direitinho. Então, direitinho, direitinho. Dois cabelos, bruxa esquerda, então. Então, avança, p***. 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 Ah, meu bolador tá bugando, mano. Faz jogo de boa, mano. Ah, tomei, mano. Aí. O meu... Vai quebrar o outro? Vai quebrar o outro? Vai quebrar o outro? Vai quebrar o outro? Fiz a boa, mano. Chegou um costa, chegou um costa. Pronto, a gente fez o chão. Costa foi a nossa base. Puxou um bolador, olha isso. Fiz a boa, mano. Ficou um gol, velho. Porque fez a ruim. Era um 3v2 aí. Certa, velho. Certeza que é o Dante. Não, não. Se o Dante eu paro, velho. Será que é isso? Vai morrer. Primeiro abate. Ah, passa o salão. Ah, mano. Tem lógica. Ah, gelo, gelo, vai. Ah, gelo, 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 gelo. Pula os dois na mira. Pula os dois na mira, p***. Um lá na esquerda com o Johnny. Acho que vai jogar lá no Johnny. Altura, altura. Tá errado, John. Não, ajuda ele. Não, já. Veio. Um V1 tô eu, gó. Vai ajudar aqui, Next. Você ganha lá? Toma, aquele arrasta pra cima. Passa os quatro, os quatro, p***. Tem três, tem três aqui, velho. Vejo três. Quatro, 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 quatro. Quatro, quatro, quatro. Quatro, quatro, quatro. Tu já joga um base de z, já bota pra c***. Um voltou, voltou a casa de madeira, voltou outro. Capra, ele tem dois aqui, um. Pnei, pnei, pnei. Vou morrer, vou morrer, me ajuda, me ajuda. Deu bem, deu bem o marcado. Deu um. Um milhão. Tô segurando um aqui, mano. Olha aí, olha aí esse daí. Pega a costa, Next. Ele tá meadinho, hein? Vem, tu. Passou, marquei o outro. Ah, meu computador. Tu se fizer zelo, tu salva. Chegou, pegou o mais, pegou o mais. Tá meado, tá meado, já. Tá meado, tá meado. Ah, b****. Vou pôr o café, então. Pô, não é possível que vai ser 6x6 de novo, não. Que p***. Vai começar a metendo. Aí, morri. Agora, os caras me marcou. Agora, meu p***. Tem um. Você tem um. Boa, Next. Putz, você tem dois. Boa, garagem vizinho, garagem vizinho. Agora, vocês fazem a b***. Esse aqui em cima, eu dou um jogo. Ele em cima, p***. Puxa nele, cara. Cheio de ódio, os três. Highlight, highlight qualquer. Que p*** é, p***. C***. Não é possível, não. Primeiro abate. Finaliza, finaliza logo tudo. No meu pé, no meu pé, no meu pé, no meu pé. Tranquei a passagem. Não, isso aqui é Rilano, Rilano. Oh, boy,, Elsiyooni, por***. Elssi, Coriose. P***. É o homem, p***. P***. Ah, pera. ban. C***. 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 T***. C***. C***. Tchau, tchau.